Amigos do Porto Ajeta 124 Horas, boa tarde. Aconteceu agora há pouco, no final da manhã, uma tentativa de assalto em um estabelecimento comercial que mexe com um correspondente bancário. E uma pessoa reagiu a esse assalto, efetuando disparos em direção à dupla. A dupla fugiu, só que um foi preso. Inclusive circulou nos grupos de WhatsApp, onde eles estariam feridos. Não se tem informação, pelo menos em unidades de saúde de flagrante, onde eles não deram entrada. Então possivelmente não estariam feridos não. A gente tem as primeiras informações aqui com o tenente Luiz Carlos, que é da comunicação na PM. Ele vai nos falar as primeiras informações acerca desse episódio. Boa tarde. Agora, por volta das 12h45, dois indivíduos adentraram um ponto comercial, um comércio aqui que faz serviço bancário, correspondente bancário, no centro da cidade, próximo ao mercado central. E no momento tentaram fazer um roubo, a mão armada. Só que o segurança do local conseguiu render um dos elementos e avisou a polícia que já está no local nesse momento para levá-lo até a delegacia. Enfim, tomaram as providências capíveis. Mais informações aqui pelo JC 24 horas. Mais tarde, a gente tem melhores detalhes de quem se trata dos elementos e como aconteceu os detalhes desse ao concorrência agora por volta das 11h45. Muito obrigado, tenente Luiz Carlos. Já temos esses detalhes. Já temos essas informações. Olha só, gente. Aqui é o momento em que o elemento está sendo conduzido. Certo? Está aqui o pessoal da PM fazendo a condução dele para a delegacia. Certo? Agora, o final dessa história vocês vão já saber. O outro, o parceiro está em Lins. Ele está incerto e não sabido. Essa é a arma que foi encontrada com ele, né? Um revólver calibre 38 com essas munições, né? Com cinco munições, vocês estão vendo aí. E vou mostrar aqui o elemento. Esse aqui é o elemento que está fazendo o assalto, certo? Aqui, puxar um pouco mais para cá para vocês verem mais de perto. E o seguinte, vou só dizer aqui para vocês. Aí, deixa eu pegar aqui o nome dele, rapaz. Está aqui. Lucas Pires Correia. Lucas Pires Correia, certo? O que acontece, gente, é que na semana passada o Lucas foi preso. O Lucas foi preso na semana passada e saiu na audiência de custódia. Saiu na audiência de custódia. Certo? Então, essa é a nossa realidade. Semana passada estava preso. Saiu na audiência de custódia. Está preso agora. Eu não entendo bem se ele vai novamente para a audiência de custódia. Ou se pelo fato de estar recente não precisa. Não sei bem nessa parte. Eu não sei se cada prisão, me perdoe a ignorância, mas é um negócio que deixa a gente tão enojado que a gente passa que a gente não sabe tanto. Mas, por força da missão, eu tenho que saber, vou perguntar já já ao operador do direito. Se ele agora vai novamente para a audiência de custódia e de lá ser decidido se fica ou não preso. Essa é a realidade. Pelo amor de Deus. Não pergunte pela polícia, tá bom? Pergunte pelo pai da audiência de custódia. O cara que criou esse negócio aí. Entendeu? Nós temos muitos amigos de advogados. Eu creio que devem até nesse momento ter alguém acompanhando a gente. Vou pedir pelo Unisoriente nesse sentido. Certo? Porque tá aí, o Lucas estava preso na semana passada. Estava preso não. Foi flagrado aí no ato delito ouço. Foi levado para a delegacia. Foi na delegacia. Polícia não prende. Eu já disse isso. Foi levado para a audiência de custódia. E de lá saiu antes da polícia, né? Porque enquanto a polícia fica assinando o documento lá e tal, o cara vai saindo. Essa é a nossa realidade. Triste realidade. Eu vou buscar mais informações, inclusive, acerca do destino do outro. Até o momento está em Lins, que é um lugar incerto e não sabido. Mas eu creio que daqui para amanhã a polícia deve localizar ele para ele poder ir também para a audiência de custódia e ficar à vontade, né? Ficar solto. Ele não tem que ficar foragido. É de tombar caminho. Muito obrigado a cada um de vocês. Sim, rapidinho. Teve um acidente agora há pouco. Uma senhora, inclusive, de uma lesão, fratura exposta. Estamos aqui juntando as informações. Daqui a pouco a gente passa para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Uma tarde até cem, vinte e quatro horas com você.